Prepara, porque estamos chegando para esquentar a sua telinha com o resumo da sexta etapa disputada em Cascavel. Só para refrescar a memória, Polyposition foi do Bruno Batista, mais uma inédita nesta temporada. Valeu, Brunão! Vamos para a formação do grid e todo mundo naquela concentração, com aquela cara e aquele pensamento de vou buscar muitos pontos hoje. Hora de corrida, então bora curtir o Bacião e o show de ultrapassagens no ritmo alucinante da nova geração da Stock Car. Música 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 Hora das paradas que podem decidir a prova. Mas antes dá tempo para o nosso momento segura, com Tuca Antoniazzi. Agora sim, vamos para as paradas. Primeiro o Bruno Batista, líder da prova. De olho em Júlio Campos, mas a equipe RCM fez tudo certinho e devolveu o Brunão na liderança. Enquanto isso, o bicho seguia pegando na pista. Olha só quanta ultrapassagem. Música E lá na reta, a bandeira quadriculada para Bruno Batista fazer a festa da primeira vitória no ano junto com a galera da RCM. Música O pódio ainda teve Diego Nunes em segundo e Júlio Campos em terceiro. Sem tempo para respirar, vamos para a corrida 2, com Daniel Serra largando na frente. Estavam com saudades das nossas caronas, né? Então pega um trechinho aí com o Gabriel Casagrande. Música E se tem disputa, tem um momento segura. No Bacião, com Tuca Antoniazzi. E pouco depois, com Cacá Bueno, causando um safety car. Música Box aberto, box aberto e toda a galera resolveu entrar no início. O Daniel Serra preferiu ficar na pista, com o Denis Navarro na cola. Aí vieram as paradas dos dois. Música E o Serra levou a melhor, com o companheiro Ricardinho saindo em segundo e o Denis Navarro em terceiro. Música Mas a dobradinha não aconteceu com o que teve mais um segura. A entrada da reta para o Ricardinho. Vamos de carona com o Zonta. Acelera aí galera. Isso, tá vendo? Acelerou e passou. Música Vitória de Daniel Serra na corrida 2 em Cascavel. Música Voltou. É isso aí, Serra. Ricardinho Zonta e Gabriel Casagrande também foram para o pódio. Música Os vencedores do fim de semana. Bruno Batista e Daniel Serra. E a liderança do campeonato para a regularidade de César Ramos. Música Aguenta aí, que o Velocitar já está chegando para a gente seguir com as feras da nova geração da Stock Car. Música E a liderança do campeonato para a regularidade de César Ramos.